Buenas pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal pessoal e a continuação do vídeo de segunda onde a gente iniciou fazendo uma silagem da onde a gente conseguiu baratear mais ainda o custo da silagem anterior. Então fica no vídeo aí. Pessoal, outra coisa, não esquece de deixar o like pessoal, nos ajuda deixando o like aí tá pessoal. A melhor forma que vocês podem nos ajudar é deixando o like. Valeu e assiste até o final desse vídeo aí que tá bem interessante. Bora pro vídeo. Esse capim. Esse é o capim mais fraco que a gente tem aqui. Agora aqui o capim que tá mais bonito. Fossa e altura. Aqui pessoal, ó. Tô do lado do capim. Olha aqui. Tá aí pessoal, ó. Tiro dado, bugio deitado. Olha aí o corte pessoal, bem melhor do que o do trator, né? Olha aí como é que fica. Então tá aí pessoal, como prometido, ó. Vamos mostrar mesmo o troço real, ó. Aqui tá dando... Acender a luz aqui. Olha aí, ó. O saco desse laje de BRS Capiaçu. A gente comprou esse saco, ele é bem gordo no caso. Ele é mais curto, mas é pesadinho, tá? Tá dando aí na base de 20 quilos, 590, 20 quilos, tá? Tá aí. Então vou anotar tudo no papel certinho. E no final vou somar. No final vou somar tudo, né? E vou fazer a média por saco. E daí a gente vai tirar quanto que dá uma tobata de capim. E aí pessoal, aqui está uma carreta de tobata. Por exemplo, o capim quando a gente trazia in natura, né? Ele é in natura. Então olha o volume. Todo aquele volume da tobata ensacadinho. Como é que fica aí pessoal, ó. É óbvio, né pessoal? Tá triturado e bem compactado, né? Então pessoal, agora nós vamos fazer as contas aí, tá? Vou mostrar pra vocês certinho. Fazer as contas de quantos quilos deu esta tobata de capiaçu, né? Lembrando que é um capim que tá maduro, né? Um capim que tá certinho pra ser moído, né pessoal? Pra ser moído. Pra fazer silagem. Então ele já tá com... Ele tá mais seco, é um capim mais leve também. Mas é isso que eu quero fazer. Vai ter uma variação nos pesos ali provavelmente. Porque a gente tava... Filma ali a ensacadeira. A gente tava com dificuldade de regular esse bicho aí, ó. Essa ensacadeira a gente não... É muito boa, isso é top. Só que a gente tá apanhando um pouco. A gente tá aprendendo a trabalhar com ela. Tá, então vamos pros cálculos aqui. Pessoal, aqui então pra vocês, ó. Ó. Aqui foi os primeiros sacos, ó. Esses de 15kg, 17kg, foram os primeiros que a gente não tava sabendo, né? Esse último aqui de 4 e pouco é esse tantinho aqui. Que a gente botou tudo. Tudo que a gente trouxe. Então vamos lá aí, ó pessoal. Ó. Foi pesado na balança digital ali. Ó. 20, 700, 20, 900, 19 e 340, provavelmente. 18, 366 e 4,7 kg. Então nós vamos somar tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui. E vou mostrar pra vocês. Então olha quanto é que deu. A gente teve 261 kg com 346 gramas. Tá, pessoal? Fazendo esse, 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 esse... Isso é uma tobata. Isso aqui pesou uma tobata triturada e colocada no saco, tá, pessoal? 261 kg com 346 gramas, né? A média por saco. Fiz a soma de todo esse valor e dividi por 13 sacos, tá? Deu uma média de 20,103 gramas. Tá? 20,103 gramas. Isso, somando as 6 tobatas, né? Eu... A gente tirou 80... De 6 tobatas a gente tirou 87 sacos de silage, né? Todos eles desse peso aqui. De 20 kg, média, né? Um pelo outro. De 20 kg, 103 gramas. Isso nos rendeu os 87 sacos, nos rendeu um total em peso, tá aqui, um total em peso de 1 tonelada 748 gramas. Tá, pessoal? Então, 1.748 gramas. Tá, pessoal? Então, agora vamos para o que interessa, né? Aqui, ó. O custo por saco, 1,30. Tá? Custo pelo milho, 1,60 kg do milho a gente pagou. Então, aqui, ó. Foi usado, né? Usado o custo, no caso. Milho. Foi usado 60 kg de milho, 96 reais. Foi usado 87 sacos, vezes 1,30, 113 reais. Num total, somando com os 10 reais de diesel da tobata, que não foram gastos, depois que eu puxei todo o capinho, eu levei 3 vezes esterco lá pra trás. Então, eu calculo que deve ter dado uns 6 reais, mas eu botei os 10 inteiro aqui. E o custo da gasolina ali, da enciladeira, saiu 60 reais. No total, 60 reais. Então, a gente teve um custo de produção dessa encilagem. Vamos lá de novo, ó. 113 reais com sacos novos, saquinhos que vocês estão vendo, né? 113 reais os sacos, 96 reais de milho e 60 reais de combustível a gente gastou. Fechou num total de 269 reais. Tá, pessoal? Pegando esses 269 reais, a gente divide ele pra 1748 quilos de silagem que a gente produziu aqui. Pesados, pessoal. Lembrando que eu não tô fazendo um achado, achando um peso aqui, tá? Pessoal, às vezes a gente se engana. Eu pensava que esses sacos pesavam quase 30 quilos, porque realmente eles ficam bem pesados. E daí eu peguei, tirei a prova, botei na balança, balancinha digital, tudo certinho, niveladinho, e eu tive a prova exata de quanto pesa. E ainda, se possível, se Deus permitir, nós vamos estar fazendo uma silagem de milho e eu não vou prometer, mas eu quero gravar um vídeo pesando a silagem de milho pra ver qual que vai pesar mais, tá? Ok, pessoal? Então, assim, pessoal. Dividindo, 269 reais, que foi o custo da produção dessa silagem aqui. Essas pedaços que eu plantei lá, eu não botei ureia, tá, pessoal? Eu não tive um gasto, porque ele estava lá, ele cresceu, eu fui deixando, botei em volta, não botei nele, porque ele já estava grande. Não tive um custo. Mas se tu botou ureia, adubo, eu vejo, pessoal, eles não contabilizam isso. Mas se teve um gasto, tem que colocar. Mas aqui realmente eu não coloquei. Se coloquei, respingou nas pontas, tá, pessoal? Porque esse capinho eu estava deixando pra muda. Então eu não estava dando nem bola pra ele. Enfim, pegando 269 reais, dividido pra 1748 quilos de silagem, a gente teve um custo em quilos de 15 centavos. 15 centavos, tá, pessoal? Pegando 269 reais, dividindo pra 87 sacos de silagem, que foi a realidade nossa aqui, hein? 87 sacos de silagem, a gente teve um custo de 3 reais e 91 centavos por saco de silagem. Com todo o custo aqui. Tá, pessoal? Então, ó, aqui, minha silagem custou por saco 3,91 e por quilo 15 centavos. Agora, pessoal, uma coisa assim que teve escrito, que perguntou, né? Tá, mas tu não coloca. Eu vou explicar e deixar bem esclarecido. Tu tem que colocar o teu trabalho, tá? Pessoal, por que que eu não boto? Mas eu vou fazer uma estimativa aqui, tá? Pessoal, vai subir esse preço aqui, mas eu, sinceridade, eu... Cada um tem um pensamento, tá? Pessoal, a Kelly tá aqui ajudando eu a gravar, tá? E ela, e ela é testemunha, e eu acho que ela compartilha do mesmo pensamento que eu. Eu acho, né? Não sei. Ela tem o pensamento dela e o meu, mas eu acho que nisso ela pensa da mesma forma. Eu cortava uma tobata por dia. Um facão. Às vezes, quando ela podia, porque ela também tem muitas tarefas aqui no sítio, né? De ajudar. Ela faz queijo, ela também tira leite. Enfim, ela capina, ela faz de tudo. Faz o mesmo serviço que eu faço. A mesma coisa. Então, a gente já faz isso todos os dias. Entendeu? A gente já faz todos os dias. O que aconteceu? Aqui a gente ficou dois dias trabalhando só nisso. Tá, pessoal? Não só nisso assim. A gente parava, descansava, pegava um pouquinho aqui, eu tô ali, entendeu? Mas assim, se a gente somar tudo, se a gente pegasse como se fosse entrar numa empresa ali, bater cartão e horas trabalhadas, eu e a Kelly trabalhemos 16 horas. Tá, pessoal? De trabalho. Eu tirei, eu não tirei, isso contando a parte do almoço, tudo, isso que eu não tirei. Eu tirei as partes que a gente parava, ia lá, eu tinha que fazer alguma coisa na cidade, faltava alguma coisa aqui, eu ia fazer uma outra coisa totalmente diferente, entendeu? E teve uma hora que eu comecei a ensacar um saco de silagem, eu tive que ir na cidade, fiquei horas lá, tive que trabalhar só no outro dia, entendeu? Mas somado foi 16 horas, tá, pessoal de trabalho. Então, quer dizer que a gente em 16 horas, a gente cortou, a gente teve o trabalho de trazer comida pra seis dias pra nossas lágrimas, você entende? A gente pensou, ah, vamos tracar, vamos fazer. Tá guardadinho, né? Óbvio, a gente não usou na hora, a gente esperou fermentar, fermentou, esse final, pessoal, já faz dias que a gente tá com isso aqui pronto. Eu tô terminando esse vídeo, eu não sei, mas faz mais de dez dias que a gente acabou isso aqui, né? E eu já abri alguns sacos assim pra ver, pessoal, tá excelente. Vou, no final do vídeo aqui, tá? Aqui mesmo, eu vou abrir pra vocês verem, pra vocês verem a qualidade do corte, qualidade da silagem. Quem conhece a silagem vai ver. Tá, pessoal? então, aqui, se eu fosse colocar 16 horas, né? 16 horas de serviço, que é uma coisa que se eu não fizesse isso, eu estaria, eu teria cortando igual. Eu ia cortar igual, porque faz parte do meu serviço, entendeu? Faz parte do meu serviço. Então, é uma coisa que eu já não agrego a silagem, me custou isso, entendeu? Eu não boto, eu aqui, eu não boto, posso estar errado, eu tenho até, tenho certeza que tem que colocar, beleza. Só que, sabe? Pra mim, até melhor fazer isso, assim, dois dias na pauleira, coisa, aqui. segurança alimentar. Vamos botar aqui, é 12 reais por hora. 12 reais de serviço por hora. Vamos botar assim, pra dar, sei lá, dar, no caso, eu e aquele junto, daria 24. Por hora. Daí, no total de nós dois, daria 24 reais por hora. 24 vezes 16 horas. Vai dar 284 reais, no caso, pra mim e pra Kelly. Seria o que eu e a Kelly ia ganhar se a gente estivesse trabalhando pra alguém. Ah, vocês acharam que eu fiz tudo de cabeça. É claro que a Kelly deu uma pausa, a gente foi pro calculador, né? Então, pessoal, aqui, a gente fez a quantia tudo certinho. Então, a gente teria um custo, se a gente pagasse 12 reais a hora pra duas pessoas fazer. No caso, vamos botar, né? Como foi pedido, ah, vocês têm que colocar o trabalho de vocês. Beleza. Então, tá aqui, ó, 384 reais, eu e a Kelly ganhamos, no caso, né? Pra fazer isso. Um gasto, um gasto. Isso, somado com o custo de produção, gasolina, milho, saco, combustível, saco zerada, 269, dá um total de 653. Beleza? Esse foi o total, pagando mão de obra e o custo de, o custo da produção. 653 dividido por 87, que é 87 sacos, daria 7 reais e 50 o saco. Ok? 7 reais e 50 o saco, que a gente sabe que a média deu 20 quilos, 103 gramas, eu só arredondei pra 20 quilos, tá, pessoal? A gente tem 37 centavos por quilo. Bem caro, né, pessoal? Bem caro. Mas daí é que entra, pessoal, uma coisa assim que eu quero explicar pra vocês. Nós estamos fazendo a conta por quilo, beleza? Claro, a gente tem que somar a dieta da vaca por matéria seca também. Com certeza tem que ser no peso que eu concordo. Mas pessoal, eu vou ser bem sincero, eu não gastei 37 centavos por quilo, pessoal. Isso aqui, pessoal, é o meu serviço, entendeu? Eu já ganho lá no final do mês pra fazer isso, entende? Eu ganho isso aqui pra fazer isso. Eu não parei outras coisas pra fazer. Eu tinha que cortar capinha igual pras vacas. Tu entende? É isso que eu tô dizendo. Eu teria que tá cortando capinha exatamente igual pra elas. Porém, eu fiz tudo num dia só o serviço de seis dias. Por isso que eu não vejo a precisão de eu colocar isso. Mas enfim, coloquei, então tá aqui. Aqui tá real sete e cinquenta por saco se é... Né? Quem concorda comigo, deixa no comentário. Se tu assistiu até aqui, deixa no comentário. E se tu não concorda também, deixa no comentário que tu não concorda. Entendeu? A gente não é obrigado a concordar com tudo. Só que assim, pessoal, eu já ganho lá no final do mês isso aqui. Eu já recebo pra isso aqui. Entendeu? Eu não tô fazendo hora extra aqui. Entendeu? Não é uma coisa tipo fora da minha propriedade, uma coisa assim. Agora, se eu tivesse pago pessoas de fora pra fazer, eu colocaria na minha conta que eu faço. Mas quando só eu e a minha esposa fazem em horários que a gente não tá fazendo outro serviço... Só um pouquinho, pessoal. Tem uma... A Recém botou um ovo, viu? Olha lá o ovo dela, ó. Botou ali na cilagem lá o ovo. Ali. Tá, pessoal, vamos voltar pro foco. Pessoal, assim, não quero que ninguém me entenda mal, mas tipo, no final do mês quando a gente fecha as contas da venda dos queijos, venda de doce que a gente faz, tal, a gente vende terneiro também. A gente vende os terneiros, sabe? A gente... No caso, a cilagem ela vai produzir os terneiros e o leite pra nós, tá, pessoal? Então a gente no final do mês, no final do ano, a gente tem isso. A gente não tá conseguindo tirar o salário porque tudo que a gente pega, a gente investe aqui, entendeu? Tá um momento bem difícil, com um pouco leite, né? Então, mas a gente optou por isso aí, sabe, pessoal? A gente quer ainda chegar o tempo da gente tirar o nosso salário, pagar as contas e sobrar um dinheiro pra investir no negócio. pessoal, vamos ser sinceros, pessoal. Até pro médio produtor é uma coisa bem difícil de fechar. A gente começou tem pouco tempo, pessoal, a mexer com leite. Vai fazer cinco anos ou fez cinco anos que a gente tá trabalhando com leite, sabe? A gente consegue pagar todas as nossas contas, a gente adquire animais e também aconteceu... A gente só não tá talvez um pouquinho melhor porque a gente perdeu muito animais, tá, pessoal? A gente perdeu três vacas adultas, vacas boas. A gente teve vaca que a gente comprou por um valor alto, teve que vender por um valor bem baixo, por aperto. A gente perdeu aí, somando desde o início até o fim, cinco bezerros. As terneiras, bezerrinha que abortou aqui, outras mais antigas, terneira que morreu aí e também a gente vendeu animais que nos deu muito lucro, entendeu? Por exemplo, a gente conseguiu vender um bezerro por três mil e quinhentos reais que a gente trocou aí por um por um resfriador. Na realidade, o resfriador custa quatro mil reais, né? Mas a pessoa queria três e quinhentos, então a gente deu o terneiro nele, né? Então, é umas coisas que vão... É um lucro, né, pessoal? É um lucro que vai dando ali. E a gente... Tudo que a gente pega, a gente investe, que nem a gente compra uma enceladeira. A nossa enceladeirinha é uma enceladeira pequena pra fazer pouco serviço, assim, não aconselho quem tem... Quem tem já o que a gente tem de capim já não vale a pena pra fazer enceladeira. Aquela enceladeira pra te trabalhar assim, pra te tratar seis vaquinhas por dia. Tu moe todo dia comida... Uma tobata. Uma tobata e meia por dia, tu consegue moer todo dia com ela. Vai te dar lucro, vai ser faceiro. Mas agora ali, ó... Vai fazer uma encelade que passa ali da... 3 mil quilos, 2 mil quilos, pessoal. Vai dar problema porque é um motor estacionário, entendeu? É outras coisas. Então, é mais ou menos isso aí, pessoal. Tá? O porquê que eu acho. Então, pra finalizar, a nossa enceladeirinha saiu o saco 3,91 e o quilo 15 centavos. Tá, pessoal? Então, como prometido, vou estar abrindo um saco aqui pra finalizar o vídeo. Vídeo bem comprido, mas é um vídeo assim que vale a pena, pessoal. Olha só. Opa! Esse aqui tem mais de 20. Olha, mais aquela diquinha aí, ó, quem perdeu no último vídeo, e não viu, ó, é que a minha agulha tá meio esquisita. Ó, agulhinha de injeção, velho, Olha só. Eu gosto de fazer um ganchinho na ponta dela ali, ó. Daí eu coloco aqui, ó. Eu já mostrei isso aqui, mas isso aqui é bem interessante, pessoal. Olha só. Beleza a fitinha, Posso usar de novo. Isso aqui no final, pessoal, se tu ficar, a gente vai fazer umas 10 silagens por ano aqui em casa. Quer dizer que isso aqui vai ser usado 10 vezes no ano. Se eu usar isso aqui dois anos, eu usei 20 vezes isso aqui. imagina, olha o lucro. Então, aí pessoal, suspense. Aqui tá a nossa silagem, olha aí. Deu um branquinho aqui, que provavelmente deve ter entrado um arzinho, né? E olha aqui pessoal, sadia, amarelinha, ó. Olha só. não vai ter como ver, mas tem ali aquele alinho de milho, ó. Ó. Milhozinho. Muito cheirosa. Muito boa a silagem, de qualidade. Aí, ó, picadinha. Ó, vamos ver, ó, a umidade que tinha, ó, capinha. Olha, ó. Deu pra ver aí? A espuminha? Uhum. Vamos pegar isso aqui, ó. Ó, ver se vai dar pra ver a espuminha. Olha aí, pessoal. Muito boa. Ah, olha aqui pessoal. botando enforca-gato. Né? Abri só pra vocês verem. O mesmo enforca-gato. A gente tem o apelido isso aqui de enforca-gato, né? Mas tem uns que chamam de fita. Olha aí pessoal. Ó. Olha que show. Pessoal, gostou do vídeo? Deixa no comentário ali. Quem olhou até aqui e deixa assim, ó. Silagem custou 15 centavos. Ou bota silagem 15 centavos. Daí eu vou saber que vocês assistiram até o fim. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Tá, pessoal? Que vocês fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto